Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila, do canal Priscila Olímpica, e tô iniciando aqui pra vocês mais um vídeo com as previsões para a semana, para os signos. Vamos ver qual é a energia principal, qual é a carta do aniversariante pra semana. E essa semana que eu estou iniciando já é o mês de setembro, né? A partir de quarta-feira a gente já tá no dia primeiro, então vamos receber aí de braços abertos, peito aberto, com muita energia, com muita força, determinação, coragem e fé. Então, bora lá! Antes de iniciar os vídeos, meus amores, eu gostaria de fazer um convite pra vocês. Me sigam nas minhas redes sociais, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra vocês não perderem nenhuma indicação de vídeo que é postado. Vídeo, live, tá rolando bastante coisa aqui no canal e bastante coisa boa, então vale a pena se inscrever e participar, tá? Deixa eu ver mais um recadinho. Ah sim, para consultas, eu vou deixar aqui embaixo, no campo, né? Todas as maneiras de vocês me encontrarem. E sempre tem uma consultinha aí boa pra vocês fazerem. Todo mês tem promoção, então tá valendo. Esse mês de agosto tem promoção e eu vou prorrogar lá pro mês de setembro e tem mais promoção que eu vou colocar aí no ar pra vocês, tá bom? Então, meus amores, sem mais delongas, vou primeiro iniciar aqui a nossa jogada com uma mensagem do Meditação e Tarô, tá? Pra gente dar uma calentada aí na nossa semana, tá? Então, vamos lá, meus amores. E ela já caiu? Já caiu. Vamos lá. Ela diz assim, ó, é bem curtinha. Se te faz sofrer, não é amor, é apego. O que que vocês estão precisando desapegar? De quem vocês estão precisando desapegar, meus amores? Vou deixar ela aqui do ladinho pra gente ficar, pra eu lembrar dela no final do vídeo pra vocês, tá bom? Enquanto isso aí, vão pensando em quem vocês precisam desapegar, em quem vocês estão aí simplesmente aceitando pouco, né? A gente não merece pouco, não, gente. A gente merece muito, tá? Quem gosta de migalha é pombo. Não esquece disso. E vamos aqui iniciando com a nossa cartinha da semana. Nossa energia principal. O que que nós vamos precisar aí nessa semana trabalhar? O que que a gente vai precisar passar por ela? Ou, às vezes, focar, né? Às vezes, tem uma coisinha que a gente precisa focar bastante na gente. Então, vamos iniciando aqui. Vou dar duas cartinhas. Vamos lá. Meus amores, já deixa o like aí no vídeo, tá? Ixi, meus amores, saiu a carta da culpa. Amados, essa semana aí, vamos deixar as culpas, né? A gente, por muitas vezes, a gente se pega no moralismo, né? Numa pressão que muitas vezes a gente fala assim, ai, eu fiz coisa errada, eu fiz coisa com o fulano, eu falei com o ciclano. E, meus amores, a gente tem que se convencer do seguinte. A gente tem até um limite pra chegar, tá? E se a gente ultrapassa isso, a gente coloca a culpa, as coisas desnecessárias na nossa cabeça, tá? Então, a carta da culpa, ela vem pedindo pra gente trabalhar os desapegos das ações que a gente acha que a gente fez errado, tá? Não, uma coisa que eu aprendi nesses 34 anos que eu tenho de vida, pode parecer pouco pra algumas pessoas, né? Mas, eu digo, eu costumo dizer que tem bastante a carga do que a gente passou na vida, né? E assim, eu não passei por pouca coisa na vida, não. Infelizmente, gostaria de ter passado por menos. Mas, hoje, foi o que me faz ser essa mulher que eu sou hoje, e eu me considero uma pessoa muito forte. E, porém, em vezes, a gente, eu mesma, colocava algumas caraminholinhas na cabeça desnecessárias. E achava que eu tava errada, eu achava que tudo... Principalmente de pessoas que jogam as coisas em cima de vocês. E aí, a gente pega nisso e fica nisso daí com a culpa, com as coisas que vão dando errado na nossa vida. Então, meus amores, o que eu falo pra vocês nesse início de semana aí, pra trabalhar os desapegos das culpas? Não existe certo, errado. Existem maneiras e pontos de vista diferentes de interpretar as coisas. Se eu estou aqui, falando pra você que a culpa é isso, é meu ponto de vista. Pô, você pode falar assim, ah, eu tenho culpa por ter deixado... Enfim, não se apeguem nas coisas. As coisas, elas têm uma maneira de acontecer, tá? E elas têm que acontecer em algum momento. Não interessa qual é. Às vezes, a gente fala assim, a morte, os acontecimentos, eles só querem uma desculpa pra acontecer. Vai acontecer sim ou com certeza está predestinado. A gente tem o destino de mudar as coisas? Temos. Temos sim. Nós temos bastante de... O livre é o arbítrio de mudar algumas coisas. Mas... As coisas, elas vão acontecer da maneira que tem que acontecer. Tudo tem um começo, meio e um fim. Então, se livra dessas culpas. Se livra desse apego. Se livra dessas coisas que acabam te amarrando e coisas negativas que não te fazem crescer, prosperar. Tá? Então, é uma semana pra você trabalhar... Perdão. Trabalhar os desapegos. Desapega das coisas que você sabe que vai te fazer mal. Tá bom? Boa semana pra vocês. E vamos agora para a carta do aniversariante. Aniversariantes que aniversaria neste domingo, dia 29, até o dia 4 de setembro de 2021. Vamos lá? Vamos ver qual que é a carta do seu feliz parabéns aqui. Do seu feliz aniversário. Ixi! Amores, carta da transformação. É... Ano novo pra vocês se transformarem. Pra vocês mudarem. É o momento, sim, de vocês certamente começarem. Ver as coisas por outra ótica. Outra... Outra... Outra maneira de ver as coisas da vida. Muitas vezes a gente precisa se transformar. A gente precisa deixar algumas coisas que a gente não precisa mais. Lá pra trás. E deixar o novo vim. Então, já que vocês já estão vibrando nessa energia, nessa semana aí de vocês começarem uma idade nova, né? De novas coisas na vida de vocês. Que tal trabalhar as transformações? Se reinventar. Fazer as coisas que de repente vocês tinham muita vontade de fazer. Que tal? Que tal aproveitar algumas energias aí que vocês tanto gostam, às vezes. E por algum momento, energias, né? Coisas que vocês querem fazer. E por algum momento, por alguma circunstância, vocês têm medo. Porque de repente vocês podem ficar pensando no que o fulano vai pensar, no que o cifrano vai pensar. E aquele momento de vocês não deixarem pensar em nada. Simplesmente vivo. Então, é o momento de fazer transformações. É o momento de se reinventar. É o momento de desapegar de pessoas, circunstâncias, ações, pensamentos. Apegos, de repente, algumas coisas que vocês ficam presos nisso. E deixa abrir as portas aí pro novo entrar na sua vida. Tá bom? Um feliz ano novo pra vocês. Um feliz aniversário com muita saúde, paz, alegria, determinação, prosperidade e amor. Um beijo pra vocês. E vamos iniciando aqui com as nossas previsões. É, os nossos signos. Ares, touro, gêmeos, câncer, leão, virgem, libra, escorpião, sagitário, capricórnio, aquário e peixes. Meus amores, lembrando. Vejam seu signo, vejam seu signo ascendente, sua lua e sua vênus, pra que vocês tenham aí uma semaninha energeticamente mais fechadinha. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Iniciando com o signo de Ares. Arianos, carta do coração, semana aí pra vocês se amarem, de vocês colocarem amor em tudo que vocês fazem. É uma semana de vocês plantarem amor, plantarem as coisas que vocês gostam, de estarem com pessoas que te fazem pulsar o coração. É uma semana de vocês se colocarem em primeiro lugar, sabe? De vocês se verem, de vocês falarem assim, eu sou o meu verdadeiro amor. Eu não preciso, tipo, lógico, não precisa de alguém, mas eu não preciso de ninguém pra me fazer feliz, porque eu sou a primeira pessoa e eu me faço muito feliz. Então, é uma semana pra vocês trabalharem o amor, trabalharem a independência, colocarem amor em tudo que vocês fazem. Nada de fazer essas semanas as coisas correndo, sabe? Tipo, tudo... Não. Semana de vocês prestarem atenção no que vocês estão fazendo, tá? O amor é o... É o sentimento maior do mundo, né? É nele que a gente sabe que as pessoas gostam da gente, que as pessoas estão ajudando de coração. Então, essa semana, faça sem pensar na recompensa, tá bom? Semana abençoada pra vocês, Ares. Vamos para o signo de touro. Taurinos, carta do navio. Semana aí pra vocês fazerem mudanças, terem coragem. É aquela semana de mudanças, né? Algumas mudanças muito importantes irão acontecer na vida de vocês. Então, Taurinos, não vale a pena ficar vibrando ao contrário, tá? Então, aceita. Por muitas vezes a gente tem que pegar e falar assim, tá bom, eu vou agora pra mudança. E tenha coragem, vai de peito aberto, vai de... Vai mesmo, porque são mudanças que vão mudar a sua vida da noite pro dia, tá? Mas você tem que ter coragem, Taurino. Não vale a pena ficar só no submerso, tem que se afundar. Então, vai lá, aprofunde no que vocês querem, com muita positividade, vai dar tudo certo. A carta do navio, ela também fala de pessoas chegando na sua vida ou retornando, tá? Então, é uma semana aí que você pode conhecer algumas pessoas. E essas pessoas vão fazendo grande diferença na sua vida, tá bom? Semana abençoada pra vocês, Tauro. Vamos para o signo de Gêmeos. Geminianos, carta dos lírios. Semana aí de paz interior, de momentos de você mais ligado na sua espiritualidade, de você confiando em vocês, tá? Confia, acredita na capacidade que vocês têm. Confia no quão importante vocês são pra vida das pessoas. É o momento de vocês prestarem bastante atenção nas coisas que vocês vão fazer essa semana, tá? É uma semaninha de paz, de você não se colocar em brigas, não se colocar em desentendimentos. É uma semana pra vocês focarem em vocês, tá? Confie em vocês, confie nas coisas que vocês querem fazer nessa semana. Acredite que vocês são capazes, tá? Nada de molejar, nada de fraquejar. Se, ah, eu não sou capaz, é sim, você é capaz. Coloca na sua cabecinha o quanto você é capaz que você vai ver o que você faz, tá bom? É uma semana muito positiva pro amor, pro espiritual, pro trabalho, pra você. Semana abençoada pra vocês, gêmeos. Vamos para o segundo de câncer. Cancerianos, carta do chicote. Semana aí pra vocês tomarem cuidado com a autoflagelação, né? Estão se machucando por quê? Me explica. O que vocês estão tão apegados aí que vocês não conseguem tirar da cabeça? E tá machucando, tá machucando, tá machucando. A mania do câncer de se machucar, gente. Eu sou canceriana, eu falo por mim mesma. Tipo, eu, na hora que saiu essa carta que eu falei assim, ah, tá bom, entendi, obrigado, viu espiritualidade. Porque eu já entendi o recado. Vamos trabalhar o desapego? Vamos trabalhar esse poder que nós temos a nosso favor? Vamos ser justos com a gente? Com nós mesmos? Vamos buscar justiça pra gente, não pro outro. E nem ficar apontando o tempo. Nem ficar, sabe, fazendo isso que, às vezes, a gente faz inconsciente e acaba ferrando todo o nosso corpo. Por que ferra o nosso corpo? Porque nós estamos, de certa maneira, prestando atenção na vida do outro. Não prestando atenção na vida, na nossa vida. Vamos viver a nossa vida. Vamos colocar a nossa vida aqui, ó. Na palma da mão. Vamos trabalhar esse poder. Vamos? Então, câncer, cuidado essa semana aí com julgamentos, com autoflagelação, de ficar prestando atenção muito na vida do outro, de ficar se punindo desnecessariamente. Não tem que se punir. Vocês são o que vocês são. Se o outro não tá vendo, não é ele que tá perdendo. Não é você que está perdendo, é ele. Então, presta atenção. E também, macachinha, precisa tomar cuidado com brigas, tá? Vocês vão estar aí, ó, com, ó... A paciência é batendo na pontinha do dedo do pé. Então, cuidado. Semana abençoada pra vocês. Vamos para o segundo de Leão. Leoninos, Carta dos Caminhos. Semana aí pra vocês fazerem escolhas, tá? Vocês fazerem escolhas de caminhos, escolhas do que vocês querem fazer. E é assim, a Carta dos Caminhos, ela vai falar pra você, o Leão, que vocês estão com os caminhos abertos pra vocês fazerem o que vocês querem nessa semana, tá? Mas, é aquela coisa, né? Tem que se ter cautela, tem que se ter cuidado, tá? Não vale a pena sair correndo, fazendo as coisas tudo, sabe, da maneira com que faz, que não vale a pena, tá? Então, assim, sejam coerentes na caminhada que vocês estão fazendo, tá? Uma coisa que eu sempre falo quando sai a Carta dos Caminhos, é aquela coisa de a gente não prestar atenção e focar... Desculpem. E não só focar no final da coisa, mas focar no caminho que tá sendo percorrido, nas experiências que a gente vai curtir. Eu coloco muito disso nas duas cartas, né? Na Carta dos Caminhos, junto com a Carta da Montanha, porque são cartas que a gente precisa prestar atenção na nossa caminhada, né? aonde a gente tá indo, pra onde as nossas vontades estão nos levando. Então, Léo, presta atenção bastante nisso, tá? Porque caminhos abertos vocês têm. Vocês só precisam fazer as escolhas. E não se martirizem depois que vocês escolherem e começarem o caminho. Aproveita a viagem. Semana abençoada pra vocês, Léo. Vamos para o signo de Virgem. Virginianos, Carta dos Peixes. Semana de Prosperidade, abundância, fartura. Momento aí de vocês investirem em coisas, se aprofundarem em relações. A Carta dos Peixes, eu falo que é uma carta bem material, né? É uma carta que traz bons momentos, bom din-din. De repente, vocês aí que querem investir em algo na vida de vocês financeiramente, é o momento. Querem vender algo, é o momento, tá? É o momento de movimentação de dinheiro, movimentação de coisas, porque tem de chegar mais pra vocês. Mas, de uma maneira geral, vocês estão abundantes no amor, nas amizades, no âmbito da família, no trabalho. Então, é uma semana aí pra vocês prosperarem, tá? Então, quando a gente fala prosperar, a gente também precisa saber o doar. Então, é uma semana pra vocês libertarem, né? Algumas coisas aí, de repente desfazer, fazer algumas coisas mais... mais pro outro. É uma semana muito positiva. E sempre falo, né? Quando sai Carta dos Peixes, que se vocês gostam de fazer uma fezinha no jogo, vai dar bom, tá bom? Semana bem suada pra vocês. Vamos agora para o signo de Libra. Librianos, Carta da Criança. Semana aí, pra vocês deixarem a sua criança interior sair. De ver o mundo com mais leveza, com mais tranquilidade, sabe? É aquele momento de não ficar se apegando tanto nas coisas, não, meus amores. Sabe? Aconteceu a caca, não fica focado na caca. Dá risada, resolve o problema mentalmente, resolve o problema e bora pra vida. Não vale a pena a gente ficar sendo sisudo em algumas situações, tá? Amadureça questões, amadureça posturas dessa semana, tá? É uma semana de novos inícios, de vocês verem as coisas por uma outra ótica. Então, se divirta essa semana, tá? Nada de ficar sisudo, não. A Carta da Criança, ela fala assim, veja as coisas da maneira mais bela que é. Veja as coisas da sua pequena totalidade. E aí vai dar tudo certo, tá bom? Semana abençoada pra vocês, Libra. Vamos agora para o segundo de Escorpião. Escorpianos, Carta da Árvore. Semana de Paciência, de novo, de vocês colhendo alguns frutos, Áris, ó, Escorpião. Aquele momento aí de vocês colherem tudo o que vocês plantaram, tá? E quando a gente fala em colheita, eu falo nas coisas positivas e nas coisas negativas, né, Escorpião? Se vocês só vieram fazendo caquinha, vocês vão colher caca. Se vocês plantaram amor, carinho, dedicação, coisas boas, é o que vocês vão colher. Eu espero que vocês colham coisas boas, tá? E assim, como toda colheita, é a hora da replantagem. Então, bora plantar coisas boas aí nessa vida. Paciência, determinação, novas amizades, querer bem ao próximo, não ficar aí, sabe, se julgando, plantando brigas, discussões. É um momento de vocês aí pensar no que vocês querem colher amanhã, tá? E, Escorpiano, tenha paciência. Nada que a gente plantar hoje, a gente colhe amanhã. Tenha um longo período. Então, sejam pacientes, determinados. Plante o amor. Tão bom a gente plantar coisas boas, tá? A carta da árvore, ela também pede pra gente se voltar às nossas raízes. Da gente pegar alguma coisa que já tá perdido na gente. Buscar a nossa essência. Então, nessa semana aí, dá uma paradinha, dá uma desacelerada. Busca a sua essência novamente, tá bom? Semana abençoada pra vocês, Escorpianos. Vamos para o signo de Sagitário. Sagitarianos, carta da chave. Semana aí pra vocês tomarem decisões. Momento aí de vocês verem aonde a sua vida vai, né? O que vocês estão procurando na vida de vocês? O que vocês precisam abrir e se decidir? A gente, às vezes, a gente se fecha no mundo nosso e acha que as coisas, elas não andam, né? Não foca. Não foca. É aquele momento de vocês prestarem atenção em vocês. Então, presta atenção em vocês. Foca em vocês. Faça as melhores decisões. Vocês estão com a chave da vida de vocês nas mãos. Vocês têm a faca e o queijo. Basta cortar. Então, bora fazer as escolhas? Ai, Priscila, mas eu não tô vendo nada aberto. De repente, tem alguma janela aí que dá pra vocês abrirem e conhecer novas coisas, desbravar novos mundos, tá? Apenas dê o primeiro passo que a energia depois vai fluindo. Tá bom, Sagitário? Semana abençoada pra vocês. Vamos para o signo de Capricórnio. Capricornianos, carta da cegonha pra vocês. Semana aí de mudanças, né? De mudanças muito positivas. Pode ser mudança de casa, pode ser mudança de emprego, pode ser mudança nos estilos, pode ser mudanças na vida, mudanças de sentimentos. Algumas coisas aí que vocês precisam muito mudar. É uma semana muito positiva, né? A cegonha, ela traz alegria, felicidade, presentes na vida de vocês. Então, é aquela semana onde vocês vão se sentir muito bem, né? De repente, vocês vão começar a ter novos sentimentos que vocês talvez já não estavam tendo e já estavam até meio que descrentes que poderiam ter. A carta da cegonha, ela traz bastante presentes pra vida da gente. Quando a gente fala de presentes, não é só os presentes materiais, são os presentes mesmo, né? Da vida, pessoas, amizades, conquistas. Então, é aquele momento de vocês se abrirem e ir pro novo, tá? A cegonha, ela vem traz... Sempre quando ela aparece, ela aponta sinais de alegria, de felicidade. Então, essa é uma semana muito feliz pra vocês, tá bom, capricornianos? Semana abençoada pra vocês. Vamos para o segundo dia, aquário. Aquarianos, eita! Carta da cobra! Cuidado aí, hein, capricórnio... Aquário! Aquário, semaninha aí pra vocês tomarem cuidados com fofocas, discussões, perda de energia. É aquele momento de vocês prestarem bastante atenção em quem vocês contam a vida de vocês. Pra quem vocês escutam. Sabe quando a gente dá muito ouvido às pessoas e aí a gente acaba se armando e aí a pessoa só tá aqui esperando, tipo assim, ah, eu coloquei o fogo. Agora o bicho vai pegar. Agora a cobra vai fumar. Cuidado, cuidado, aquário. Cuidado pra quem vocês contam a vida de vocês que ela pode só tá esperando o momento pra, ó, jogar isso daí à tona e usar as coisas contra vocês. Então, cuidado! Semana é pra vocês também, de repente, terem algum chamado pra alguma transformação, né? A carta da cobra não é só negativa. Ela também tem a sua parte positiva. A gente precisa fazer algumas transformações internas na gente. Por mais doloroso, por mais sofrido que seja, a gente também tem que enxergar que a nossa vida lá tem que passar por algumas mudanças. A cobra, quando ela muda de pele, é um momento muito sofrido pra ela. Porque ela tá deixando uma história pra trás. Pra iniciar uma nova. Então, aquário, te convido, de repente, se vocês sentirem aqui no coração de vocês pra fazer essa transformação. Tá bom? Semana abençoada pra vocês. E vamos encerrando com o segundo de peixes. Piscinianos, carta das nuvens. Semaninha aí de instabilidade emocional, né? De vocês meio que perdidos, sem entender o que tá acontecendo na vida de vocês. É uma semana pra vocês não iniciarem nada, tá? Não inicia nada porque a grande propensão de vocês se arrependerem é muito grande. Então, peixes, aquela semaninha pra vocês trabalharem a paciência, tá? Entenderem que esses momentos de instabilidade na nossa vida, eles acontecem e são muito naturais, tá? Não é todos os dias que nós estamos bem, sabe? Felizões. Não, não. Isso é natural, tá? Então, apenas aceite, tá? É uma semana pra vocês prestarem bastante atenção nas coisas que estão acontecendo, tá? De vocês pensarem mil vezes na decorrência do seu dia, de não agirem por impulsos. Então, cuidado essa semana com os impulsos, com as brigas necessárias, com ver coisa onde não existe, tá bom? Calma que é só uma semana. Semana que vem tudo melhora. E, meus amores, encerramos aqui. Agradeço pra vocês que ficaram comigo até agora. Não esqueça de deixar o seu like pra fortalecer o canal, né? E a plataforma entender que o vídeo é de valia e ele começa a enviar pra mais pessoas. Segunda-feira, meus amores, tem live da Holística aqui no canal do Priscila Holística e lá no Conta Besteira também. Então, bora mandar sua pergunta com data de nascimento. Nome completo. Se tiver pergunta do outro, não esquece também pergunta do outro, tá bom? E fazer sua pergunta eu vou responder perguntas gratuitas lá, tá bom? Sempre levando o melhor pra vocês. E é isso. Lembrando aqui a nossa cartinha, né? Do início. Se faz sofrer, não é amor. É apego. Desapega. E bora lá, meus amores. Semana abençoada pra vocês. Um beijo enorme. Opa, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.